Maria da Silva Dias Silva Maria da Silva Dias Silva Eu vivo aqui há 30 anos Vim para aqui e ainda estava a trabalhar Eu vim para aqui e ainda não havia alcatrão Ali no meu bairro, na Quinta da Fronteireira Não havia luz, não havia nada Amadeu Machado Lopes 84 anos E meio Moro em Caluz À volta de 55, 60 anos À volta disso, 57 Anda por volta dos 60 E daí para cá, olha Mantenho-me no mesmo sítio E estou satisfeito no sítio em que estou Rosário Domingos Costa Palma Marrafas Vim para cá com 12, 13 anos Fui para Caluz, fui para os Afonses Ainda nem havia ponte Mas fui para o bar de chinelo Aí conheci o meu marido também Casámos Tive aí a minha primeira filha no bar de chinelo E depois vim para cima para Caluz Eu vivo em Caluz desde os 4 anos Não tinha mas ia fazer Estava quase a fazer 4 anos quando vim para Caluz Vivo cá desde os 15 anos Porque fui internado num orfanato Fui 10 anos para o barraque Para o orfanato de escola Santa Isabel Saí de lá com 14 anos Mas saí de lá um homem formado E aprendi tudo o que eu transmiti ao meu filho Respeitar os outros para ser respeitado Portanto o meu nome é Irmelinda Grilo Tenho 87 anos E resido em Caluz desde 1982 Trabalhei sempre também muito E foi a profissão que escolhi desde pequenina Tinha tanto prazer nisso E de facto os melhores momentos da minha vida Foram os 60 anos que exerci 30 no ensino oficial E 30 no colégio Vasco da Gama Nunca pensar que sabemos tudo Há sempre qualquer coisa que se aprende com os outros E o dia que não aprendemos nada É um dia perdido